Aquário! Gratidão por sua presença aqui comigo. Já deixa também a sua gratidão aqui nos comentários. E assim a gente troca a gratidão, a graça vem pra todos nós. Pra quem quer consulta comigo particular, clica no link da minha bio. Quando terminar esse vídeo, obviamente. Ela ia... Entendi, Aquário. Sabe o que acontece? O que é que tá acontecendo? Cuidado com as ilusões. Cuidado com gente falsa. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui é alerta, alerta, alerta. É, tem gente que é perigosa, tá? E se faz de bonzinho. Ai, fui sem querer, não tive intenção, tal, né? Ó, fica em alerta, tá? Aqui tá falando que você vai precisar tomar uma atitude, precisar tomar uma direção em relação a essa pessoa. Isso aqui pode estar vindo aí, gente, um problema. Aquela pessoa que puxa o tapete, sabe? Aquela pessoa que é maledicente. Pois então. Pois então. E cuidado com essa parceria que tu tem com essa pessoa. Essa pessoa é próxima a ti. É o amor, porque aqui entram os enamorados, né? É o meu amor, mas eu não tenho ninguém. Não. Aqui tá falando de parceria. Alguém próximo a você. Pode ser no amor, pode ser sociedade, familiar, colega, irmão. O que quer que seja, gente, tá? Um chefe, o que quer que seja. Aqui não tá falando que é o amor. Tá falando que uma pessoa, cuidado com essa pessoa é um alerta pra você. Tomar cuidado com essa pessoa. Se ainda não aconteceu com você, essa puxadinha de tapete, vai acontecer um alerta que vai acontecer, porque essa pessoa tá confabulando de fazer isso contigo. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. E fiquem alerta, tá? É algo... Oh, vai... Não. Possivelmente não é algo grandioso. Pra uns pode até ser. Mas é mesmo um alerta. E você tem que tomar a decisão. Tá? Tomar a decisão. Aqui é você agindo com cautela, porém organizando a tua ação. Colocando a estratégia na tua ação pra se afastar dessa pessoa, colocar limites nessa pessoa, pra resolver a questão que essa pessoa vai levar até você. E aí